O onze inicial para o segundo jogo da pré-temporada, uma goleada 8-0. Chiquinho para Samaris, larga para Grimaldo. Cruzamento de Grimaldo e Rafa a finalizar um zero. Minuto 23, um zero para o Benfica. Assistência de Grimaldo, golo de Rafa. Minuto seguinte, 24 minutos, 2 a 0. Lançamento de Grimaldo, bola para Gabriel. O passe para Raul de Tomás, receber de pé direito e rematar de pé direito, fazer o 2 a 0. 24 minutos, Raul de Tomás. O passe de Gabriel, o golo de Raul de Tomás. 24 minutos. Compensação da primeira parte, o 3 a 0. Pressão de Chiquinho. Neiva mete nos pés de Raul de Tomás. E o espanhol faz o 3 a 0. A pressão de Chiquinho. Neiva o erro, bola para Raul de Tomás. 3 a 0 ao intervalo. Segunda parte, Pizzi foi um dos protagonistas que entraram. E no canto, Pizzi para Conte, fazer o 4 a 0. Minuto 51. Excelente o canto marcado por Pizzi. Que é o acessamento de Conte. 4 a 0. Minuto 60. Sefrovic recupera. Lança para Pizzi. E Pizzi vai marcar. Pizzi a fazer o 5 a 0. Uma hora de jogo. Pizzi marcou um golo. Assistiu para 3 dos 5 da segunda parte. Sefrovic para Pizzi. 5 a 0. Pizzi. Uma hora de jogo em Coimbra. 62 minutos. Pizzi recebe. E passa. Bola para Sefrovic. Batneva faz o 6 a 0. Sefrovic a marcar o golo. Meio dúzia. Muito bem. Belo trabalho de Pizzi. Assistindo Sefrovic para o 6 a 0. 7 a 0. 84 minutos. Ferro para Pizzi. E Pizzi vai assistir para o bis de Conte. 84 minutos. Conte a fazer o 7 a 0. O cruzamento passa a assistência de Pizzi. 8 a 0. 89 minutos. Tarapte a forçar o erro. A ganhar. E a fazer o 8 a 0 final. 89 minutos. Tarapte aproveitando um erro da defensiva da Académica. A pressionar. A forçar o erro. Tarapte a fechar as contas. Benfica a vencer. Por 8 a 0. Em Coimbra. No segundo jogo da pré-temporada.